Para mover as temperaturas de Évora e Faro, de segunda para terça-feira, selecionar o conjunto de células correspondentes e posicionar o apontador do rato numa das linhas limítrofes da célula ou área selecionada, até que este assuma a forma de uma seta. Clicar e, mantendo o botão principal do rato pressionado, arrastá-lo para o local pretendido.